O que é a porta? O que é isso? Deixe-me ver o que você está fazendo. Não, eu não tenho que ver com você. O que é isso? 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 Parece que está ruim... Você está ruim? Ah, não... Não, não está bem. Só estou cansado. Desculpe, mas... Vou dar um pouco de água. Ah, sim. Por favor. O que é que você quer que você seja? Acho que... Você precisa de água, mas... Você precisa de água. Ah, então... É que você quer um água. Ah... Você é um lugar... Agora está qualquer lugar. Ou seja, você está aqui... O que você está aqui... O que você está aqui... O que você está aqui... Não se esqueça de fazer isso. Isto é... Uma imagem... Uma imagem... Uma imagem... Ela... 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 Ela não sabe o que ela é. Ela não sabe o que ela é. Ela, ela, se pretenda por Slava... A imagem dela é a existência, A imagem dela, Ela, ela, Ela. Ela, ela... Ela, ela, ela... Ela junta, Ela... Ela, ela, ela... 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 Ela, ela... O que é isso? Ah, é o tempo de comer. Obrigado. Ah... 35105. Sim. O que é isso? Não tem nada de ver. É difícil de comer. Não tem nada de ver. Ah... Entendi. Ah... Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Então... Não tem nada de ver. Hoje é assim. Não tem nada de ver. Bem... E aí... Então... O que é isso? Você pensou algo? Não... Não... Desculpa... Izzyma. É... É... Ah... É... 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 Não... Não tem nada de ver. 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 Ah... É... 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 35105. Esólo é o Nicky, de novo? Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Um... É o Deus, que é... 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 Espero que seja o nome da baratação. É... 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 É isso aí. Decoi não pode colocar o nome de alguém. Isso é uma decisão. Não é uma decisão. Pode ser que não tenha medo, mas olhe o meu coração. Não tem razão para o que a decisão tem. Bem, eu não sei o que eu não sei. É isso aí. Então, você pode colocar o nome dela? É? Eu não posso chamar o nome dele, mas se você chamar o nome dele, não pode mudar o nome dele. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pedir um nome lindo. O nome... né? Qual é o nome? É? Ah... mas... O nome não precisa? Não precisa? Esse nome... é o nome do professor. É... 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 ...Mikoto... 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 ...Mikotoなんてどうだ... ...Ii名前だと思うけど... ...Mikoto... ...Dameか? ...Sonnaことないです... ...Tot te mo... ...Tot te mo... ...Uleしいです... ...Mikoto... ...Mikoto... ...誰だ? ...Mikoto? ...Mikoto? ...Mikoto... ...変だな... ...誰もいない... ...誰かの声がしたと思ったんだが... ...なんだ? ...頭の中に声が... ...誰だ? ...姿を見せろ! ...63号... ...この声... ...自分を呼ぶのは... ...お前なのか? ...もう少し声を下げてくれ... ...脳髄にまで響く... ...それで... ...姿も見せずに... ...何のようだ? ...名前? ...自分にも名前を付けろと言っているのか? ...番号の名前ということは... ...お前もMikotoと同じ... ...しかし... ...いきなり声をかけてきて... ...名前を付けろと言われてもな... ...せめて姿を見せるべきじゃないのか? ... ...動くことができないから... ...来られない? ...動くことができないって... ...一体... ...声からして... ...女性みたいだが... ... ...分かった分かった! ...名付ければいいんだろう... ...えーと... ...63号だったな... ...63... ...6... ...3... ...3... ...ム... 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 ...ミ... ...よし... ...ムーミンに決定だ... ...これだから... ...ナイスなネーミングだな... ...ナイスなネーミングだ。 ...ナイスなネーミングだ! ...ダメなのか?! ...じゃぁ... ...6... ...6... ...6... ...6... ...3... ...3... ...ゾウ... ...ムツゾウ... ...? ...ムツゾウ... ...ナイスなネーミング! ...だからそれはやめろ! ... ...やぁ... ...ムツ... ...サ... ...ミ... Mi? Muts-mi? Hum? Muts-mi é bom? É verdade. Não é um nome ruim. Hum? O que é esse som? O que é o som? O que é o som? O que é o som? Ah... Obrigado... O que é esse som? O que é o som? Muts-mi? Obrigado... Hum? O que é o som? Miko Toa Miko Toa Sim? Não tem um trabalho, mas... É um dia que eu estou com a mesma coisa É muito difícil Não tem nada, não é? É muito divertido, e... 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 Não tem nada Não tem nada O que é isso? Não tem nada Não tem nada Mas... É muito triste E... É muito triste É... É... O que é? O que é? O que é? Eu... Enquilo... E... É... Enquilo... Não tem nada Não tem nada E não tem nada O que é? Então... O que... O que é? Sim... Olha... Não, não, não. Não tem nada. Mas... Então, se você tem algo... Ah... Como você estava? Ah... Deixe-me! Ah... Ah... Eu... Deixe-me... Ah... Não, não é o que eu fiz. Não, não é o que eu fiz. Eu não sei. Eu não sei se que eu fiz. Não... Se não me despedirá, não me despedirá. Agora, eu vou estar aqui. Eu vou jogar o que eu fiz. Eu vou pensar em que eu vou pensar em que eu fiz. Ah... Eu vou ter certeza. Eu vou ter certeza. Tô... Sama... Tô-sama? Tô-sama... Aisuki... Ah... E aí... E aí... 35105... Ainda não? Ah... Ah... Sim, desculpe! Por favor! Você pode me perguntar uma coisa? Não, não... Quem é o 63º? Onde está ele? Eu estava falando sobre o meu pai, mas... O que foi o que foi? Não me esqueça! O quê? Eu não sei. Isso é para você. Não... Não vou ter certeza, mas... Se você conseguirá me ajudar... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Utsumi... Não posso dizer nada? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E se por cent... O que é isso? O que é isso? Tudo bem... Eu estômago Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. 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 . . . . . O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é o que você quer dizer? O que é que ele é feito com o Iceman? Ele é feito com o 63号. Ele é o único que ele é a existência. Ele é o único que diz o que ele é. Ele é o filho de sua mãe e o filho. Nós somos como o seu corpo. Ele é feito com o seu corpo. Ele é feito com o 63号. Ele é feito com o seu potencial por causa de sua vida. O que é isso? Não posso permitir que eu seja. Mas... Eu quero te agradecer uma palavra. Puxa... Eu gostaria de me dar uma palavra. Eu gostaria de me dar uma palavra. Eu gostaria de me dar uma palavra. Que significa isso? Minuto... Eu... Eu... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.